O Lincar e o Benfica significa para mim uma coisa que é um lugar grande que eu tenho no coração. Uma afetividade a este clube e o respeito muito grande e um carinho como é natural. O clube para mim é o melhor que eu posso ter na minha vida. Foi uma aprendizagem os anos que aqui passei. O parque da minha vida não me consegui, está sem ir. Fala aí galera, beleza? Bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. Estamos aqui de volta para vocês com o nosso querido Modo Carreira com o Benfica. Galera, valeu pelo apoio de vocês no último vídeo. Já peço para você deixar o seu like para vocês não esquecerem. Então clica no botão do like que vai estar ajudando muito aqui e fortalecendo o canal. Então clica no like, se inscreve no canal se você for novo. Rapaziada, e também ative o sino porque está muito, mas muito bugado ultimamente as notificações aí. Porque é o seguinte, logo de cara olha só o que a gente vai enfrentar aqui. Bairro de Munique pelas oitavas de final aí da UEFA Champions League. Nada menos que o recente campeão da UEFA Champions League da edição passada. A gente vai enfrentar eles aqui. Então será que a gente consegue, rapaziada? Eu não sei, mas eu confio no meu time. Eu sei que os favoritos são eles. Aqui é a Benfica, beleza rapaziada? Então vamos lá, vamos com tudo aí para cima do Bayern de Munique no Sanderson Park Ultimate. 5 minutos, bora Benfica! É isso rapaziada, está valendo o Bayern de Munique versus Benfica. Vamos tentar segurar esse poderoso Bayern de Munique aí que vem encantando desde a temporada passada. Vamos lá, vem chegando aqui o Bayern de Munique com o Valverde. Olha só as contratações do Bayern de Munique. Aí Leroy Sané pela ponta. É o jogador aqui do Bayern. Começou mais atrás com o Marcelo. O Marcelo vai penteando a bola. No domínio da bola o Bayern. Vem chegando. Aí Lewandowski. Aí Kemich. Bola na frente. O Odisseias já opera o primeiro milagre. Mais uma Odisseias. Só oito minutos de jogo e os caras já estão descendo o caminhão aqui. Levantamento do Sané. Atira. Vamos para ele. Olha só que ainda abre o Odisseias. A gente não conseguiu ainda sair para o campo de ataque. Isso. Do jeito que o Rafa gosta. Do jeito que ele gosta. Vem Rafa. Na velocidade. Invadiu o Rafa. Tocou o Matheus Cunha. Gol. Vamos bem. Fica. Não pode dar mole. Porque o nosso contra-ataque com o Rafa é sensacional. Os caras teve três tentativas. A gente só precisa de uma para fazer o gol. Boa Rafa. Falhou ali o Hernandes. Feio, hein. Mas eu nem ligo. Boa. Deu certo. Boa, boa. Vamos. Vamos Rafa. A bola era no Rafa. Não, não. A bola era no Rafa. Invadiu o Everton. Toca para trás, Matheus Cunha. Matheus Cunha. Vamos. Benfica. Linda, hein, Everton. Mais uma grande jogada. Hum, golaço vai ser no... Ai, não tinha como. Eu sei que o Lewandowski ia chutar, ó. Olha só. Eu pensei que ele ia chutar muito nessa, ó. Soltou para trás. Vamos lá, Pedrinho. Daquele jeito... Ah, valeu, valeu. Tá bom. Não dá espaço para eu chutar. Só isso que eu peço. Nada, nada, nada. Não foi nada. Caiu sozinho. Pode acabar, juiz. É isso aí, rapaziada. Fim de jogo. Meu Deus. Conseguimos vencer o atual campeão da Champions League. É isso mesmo? Jogo muito difícil. Eu sei que não tem nada acabado, né? Mas... Que vitória. E agora sim, rapaziada, a gente vai enfrentar aqui o Marítimo pelo campeonato português. Vamos lá. Em busca dessa liderança há um bom tempo já. Vamos ver se a gente consegue aí vencer o Marítimo e de repente se tropeçar o Braga a gente consegue assumir a liderança com um ponto de vantagem, né? Mas... Vamos lá. Fazendo a nossa parte primeiro. Vamos embora, Benfica. Vamos lá, rapaziada. Tá valendo. Benfica versus Marítimo. Vamos com tudo, mano. Vamos com tudo aí pra cima dos caras. Boa, Odisseia. Odisseias. A última partida dele foi impecável, mano. Pegou tudo. Nossa, que paulada. Meu Deus, Pizzer. Você não golaça, hein? Olha o Vertogen. Olha o Vertogen. Gol. Vamos, Benfica. Vertogen. Zagueiro e artilheiro. Que isso. Olha só. O goleiro foi muito seco. Como o gol contra marcou, tá louco? O cara tinha atirado em cima do gol já. Tava na linha. Passou da linha já. Mas beleza. Vocês viram que foi o gol do Vertogen. Comenta aí porque o juizão tá roubando o gol pros caras. Nossa, que isso, Grimaldo. Que isso, mano. Grimaldo. O que que ele fez ali do lado esquerdo dele? Ah, Matheus Cunha. É daqui, Matheus Cunha. Gol. O laço. É dele. Mais um do artilheiro. Boa. Boa bola no Rafa. Aí já era. Aí já era. Não tem pra ninguém. Que? Ele pegou. Ah, Pedrinho. Pedrinho. Que isso, hein, Kai. Tá pegando, hein? A quem sabe na bola parada. Sobe Matheus Cunha. O que? Por que o Everton chutou a bola? Toma lá. 3x0. 3x0. É isso aí. Linda Everton. É isso aí, rapaziada. Feio de jogo. Bela vitória do Benfica em casa. 3x0. E o Edson, mais uma vez, realmente tá mostrando porque é o nosso guarda-redes aqui do Benfica. Ó, beleza, rapaziada. Olha só. A gente, pela primeira vez, assumiu a liderança do Campeonato Português. Finalmente. Demorou, hein? Depois de 22 jogos. Olha só. Depois de 22 jogos, a gente conseguiu assumir a liderança aí. Viu um ponto. Tá tudo igualado ali. Do terceiro até o primeiro ali, ó. Porto, Braga e Benfica. Tá tudo embolado ainda. A gente conseguiu abrir ali, ó. Bastante pontos em relação ao Rio Ave, né? Que acho que é 12. 12 pontos de vantagem em relação ao quarto. Então tá tranquilo. Mas beleza. Tô gostando de ver, rapaziada, ó. E quem é o artilheiro? Matheus Cunha, com 16. Beleza, rapaziada. Primeira vez. Olha só. Tô bastante feliz aqui. Falando em Rio Ave, a gente vai enfrentar eles aqui agora, galera. Isso pode dificultar a nossa vida, mas... Vamos lá. Vamos com tudo. Vamos mostrar porque o Benfica é o maior de Portugal. Deixa eu dar uma olhada aqui. Na verdade, olha só. Que eu tinha clicado no botão errado. Mudar o uniforme. Pelo amor de Deus. Eu quero jogar com o uniforme preto. E os caras vão de branco ali, ó. É isso aí, ó. Tá tudo certo. Agora, rapaziada, vamos... Vamos, vamos com tudo. Benfica. Bora, Benfica. Pra cima do Rio Ave. É isso aí. Tá valendo, rapaziada. Vamos lá pra cima. Mais um jogo aqui pra vocês do Campeonato Português. Rio Ave versus Benfica. Que isso. Vem chegando ao Rio Ave. Boa, Odisseia. Linda. Vai, Pisa. Só fazer. Que isso. Pegou. Que é cheque. Linda bola. Vai, Pedrinho. Só fazer, meu filho. Só fazer, Pedrinho. Ah, Pedrinho. Que isso. Linda. Linda, Benfica. Que jogada. Vamos lá, Everton. Everton. Bora, Benfica. Choque neles. Jogadinha característica do Everton ser bolinha. Tá jogando muita bola também. O goleiro não pega, né? Não tem jeito. Que bolinha no Rafa. Que bolinha no Rafa. Vamos, Rafa. Vai, Everton. Ah, demorou 5 mil dias pra poder chutar a bola, mano. Vamos, Matheus Cunha. Aí ficou fácil. Aí ficou fácil. Matheus Cunha. Ai, não acredito. Cadê? Entrou. Entrou a bola. Meu Deus do céu. Olha isso, velho. Ah, não acredito que não conseguiu finalizar pro gol. Nossa, olha isso. Que ridículo, mano. Exótico. Gol muito exótico esse. Opa. 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 Vai, Pedrinho. Hum, só faltou o gol. O que ele vai dar? Que? Deu cartão amarelo pra deixar pé no cara? É isso aí, rapaziada. Fim de jogo. Bela vitória do Benfica. Fora de casa. Conquistamos mais 3 pontos aí. Isso é importante. Consequentemente, a gente já retomou a liderança. Com um ponto de vantagem em relação ao Braga, né? Então vai ficar assim, ó. E agora é aqui, ó, galera. É outra semifinal, na verdade. É o segundo jogo da semifinal aqui contra o Porto. O jogo vai ser complicadíssimo. Pode ter certeza disso. Então, rapaziada, é isso aí. Vamos lá. Vamos com tudo. Lembrando que o primeiro jogo na agregada foi 0x0. Espero conseguir essa vaga pra final. E quem sabe conquistar a taça portuguesa pra vocês. Então, bora, Benfica. Vamos lá, rapaziada. Tá valendo. Benfica versus Porto. Vamos com tudo. Vamos. Bora, Benfica. Não tá, não tá, professor. Ah, não tá. Vamos, Rafa. Pra cima. Vamos, Rafa. Rafa já invadiu. Rafa, Rafa. Meu Deus, mano. Tá difícil. Que isso? Que jogo pegado. Vamos, vamos, vamos. Rafa, 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 Rafa. Gol. Gol. Vamos. Rafa. Vamos, Everton. Levantou. Vamos, Matheus. Quase. Foi por pouco. Não, 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 não. Saiu com o balinho tudo. E tá lá. Vamos, Benfica. Tamo na final da taça portuguesa, mano. Que jogo foi esse, meus amigos? Gamigos, jogo muito difícil, mano. Muito difícil mesmo. E a gente vai enfrentar o Sporting em Porto. Nossa, que jogo, hein, rapaziada. O Braga perdeu. Olha. O Braga perdeu. A vantagem ali. Então, rapaziada, ó. A gente tá com 53. E o Braga empatou na última rodada. Isso que é bom. Isso que eu tô falando, rapaziada. Então, é o seguinte. Vou encerrar esse episódio por aqui. Realmente, eu espero que vocês tenham gostado, galera. Porque merece o like. Merece o like. Porque 4 wins hoje. 4 vitórias. Episódio sensacional, beleza? Então, clica no botão do like. Vai estar me ajudando demais, rapaziada. Vocês não têm noção de como me ajuda esse like. Então, clica no like. Se inscreve no canal se você for novo. E também, ative o sino para você. No vídeo dos próximos conteúdos aqui do nosso querido modo que ele acompanha. E outros. Até isso aí. A gente se vê no próximo vídeo. E fui! Tchau, tchau.